Abertura de audiência pública para o intercâmbio documental com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução que trata dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intrasetoriais, bem como disciplina à solicitação e emissão eletrônica de certificado de adimplemento. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Ufino. Em análise conjunta, a superintendência de administração e finanças, SAF, em articulação com a superintendência de fiscalização e com a superintendência de gestão técnica da informação, justifica a necessidade de atualização dos procedimentos de cadastro de inadimplentes com obrigações intrasetoriais, bem como novos procedimentos para emissão eletrônica do certificado de adimplemento. Para tanto, propõe-se, em síntese, as seguintes alterações. A. Implementar um novo formato de gestão do sistema de inadimplentes com alteração de sua competência da SFF para a SAF. Revisar o elenco das obrigações intrasetoriais previstas no cadastro de inadimplentes, incluindo, por exemplo, o adicional de 0,3% sobre a receita de concessionário permissional de distribuição de energia elétrica, de que trata o artigo 4º A da Lei nº 9.991, 2.000, regulamentada pelo Decreto nº 7.204. Na verdade, essa lei aqui, esse dispositivo, foi redação dada pela Lei nº 2.101, Lei da CCC. E pela Resolução Normativa nº 410, 2010, o certificado de descumprimento de termos de compromisso de ajuste de conduta TAC. Então, incluir esses elementos aí no rol lá dos obrigações intrasetoriais. Explicitar que a responsabilidade pela inclusão no sistema de débito referente a multas punitivas e a descumprimento de TAC é das áreas de fiscalizadores que os lavraram, com o objetivo de primar pela tempestividade no cadastramento e o respectivo controle desse tipo de obrigação. Prever a suspensão da visibilidade de débito por determinação judicial e demais procedimentos aplicáveis quando o valor estiver sendo discutido na esfera judicial. Tratar das atribuições dos credores e ou administradores dos créditos e definir o canal e a forma de requerimento de certificado por meio de formulário próprio. Por último, estabelecer o prazo indicativo de atendimento dos requerimentos. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. Então, trata-se de propostas de revisão dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intrasetoriais, bem como da disciplina, solicitação e emissão eletrônica de certificado de adimplemento, considerando as necessidades de aprimoramento. Dada a natureza multidisciplinar da matéria, a instrução da proposta contou com as áreas de gestora do sistema, que eu já mencionei, no caso da SFF, SAF e SGI, estando o processo em condições de ser submetido à audiência pública. Passo, portanto, o dispositivo de voto. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por submeter à audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, a minuta de resolução que trata dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intrasetoriais, bem como disciplina, a solicitação e a emissão eletrônica do certificado de adimplemento, no período de 25 de maio a 25 de junho de 2012, para colher o subsídio de informações da sociedade. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu abrir a audiência pública, cujo objeto é a minuta de resolução que trata de procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intrasetoriais, bem como a solicitação e a emissão eletrônica do certificado de adimplemento, período da audiência de 25 de maio a 25 de junho de 2012. Próximo item.